Tem hoje um rolê muito grande das pessoas estarem criticando o consumo de conteúdo pornográfico. E conteúdo adulto, isso vai desde a esfera de Pornhub até OnlyFans. Então você tem os nofépeiros de uma ponta até a outra ponta. Como é que é pra você ver esse momento das pessoas estarem questionando esse tipo de conteúdo? Eu não me envolvo nessas coisas e eu não me preocupo. Não, eu não me preocupo porque eu acho que nada que é extremo demais é bom. Então se uma pessoa é viciada em conteúdo adulto, em ver pornografia, realmente não é bom. Tudo que você faz demais, tudo que você excede é ruim. Então eu acho que é importante ter essa pauta sobre não ter esse excesso de consumo. Mas eu sei que tem gente que vai consumir, tem gente que é bem resolvida, tem gente que vai estar viciada e vai estar consumindo. Mas assim, eu sinceramente, gente, eu deixo que cada um se resolva, entendeu? Eu vou continuar apostando, vai ter gente que vai continuar assistindo, vai ter gente que vai continuar assinando. E é isso, pra mim é isso. Eu não fico lá, ai meu Deus, arrancando os cabelos, que meu Deus. Indo contra, indo a favor, eu acho que é isso. Só deixa eu fluir. Não me envolvo mesmo. Tipo, eu não ligo. Não foi uma pauta, assim, nunca foi uma questão. Não, eu já vi no Twitter o pessoal falando e tal. Eu falo, mas aí o que eu penso? O que eu vou fazer e comentar lá e ficar falando, não gente, mas é isso, ficar discutindo, tatatatatata. Eu não vou mudar a opinião de quem já está completamente com a opinião formada sobre o não consumo. Não vou mudar a opinião de quem, sei lá, é a favor, aliás, enfim, é totalmente a favor e acha que isso é uma bobeira. Eu acho que tem um equilíbrio ali, onde há uma razão praquilo, há realmente uma importância praquilo. Mas eu vou me desgastar lá discutindo, tentando fazer os outros mudarem de bem. Eu não. Vai continuar tendo discussão. Eu vou lá, eu me arrancar os cabelos. Eu não, deixa que discuta. E uma das críticas que veio, assim, até uma coisa que a gente trouxe aqui a Letícia Balducci uns anos atrás pra gente conversar. A gente falou muito sobre a própria indústria, né? A indústria pornográfica, quando ainda estavam estabelecidas os próprios grandes estúdios, as grandes produtoras. Aqui no Brasil a gente tinha brasileirinhas, mas tinha Butchman, tinha diversas outras, até mais questionáveis. Girls do Porn, que teve toda uma polêmica que rolou dentro do Pornhub. Um pouco sobre essa exploração dentro dos atores, das atrizes. Até mesmo de pagamentos. A gente teve documentários sobre isso. E você sempre foi muito independente, né? Quando você produziu o conteúdo. Como é que era pra você produzir esse conteúdo fora desse núcleo dessas produtoras? É isso, eu me sentia livre. Eu não me preocupava com isso, pelo fato de eu ter a minha independência dentro do meu próprio conteúdo, entendeu? Então, eu acho realmente extremamente importante a atenção pra isso. Porque realmente existe e existiu muita exploração. E eu acho que ninguém merece ser explorado de forma nenhuma. Ainda mais, né? Nesse contexto. Eu acho que nesse contexto é... Acho que pra mente, assim, da pessoa é pior ainda. Então, você ser explorado, né? Sexualmente, querendo ou não. Mas eu, como eu disse, eu nunca me preocupei de fato com o meu nesse ponto. Porque eu sempre fiz de maneira independente. Eu nunca quis fazer parte de nenhuma indústria. Nunca quis fazer cena com ninguém. Nunca quis. Nunca quis. Então, é isso. Mas convite rolava? Rolava. Nossa, rolou vários convites. Mas eu não... E a bala era boa ou era... Alguns eram. Alguns não. Alguns não valiam a pena. Porque eu tinha visibilidade. Então, pra mim, não compensava. Tipo, às vezes era bom. Mas era, tipo assim... Ah, tá. Não vai fazer diferença, entendeu? Então... E mesmo que fizesse também... Não era interessante pra mim. Pra minha imagem. Pro que eu acreditava. Tipo, de... Tipo assim... A minha imagem é minha. Eu quero ganhar com a minha imagem sozinha. Tipo... Não quero que uma empresa ganhe com a minha imagem. Né? Tô lá postando... Me expul... Me exibindo. E outra pessoa... Outra... É... Uma empresa vai tá ganhando com a minha imagem. Sendo que às vezes eu vou ganhar uma cena. E aí eles vão ficar ganhando pra sempre. Então eu falava... Eu pensava e falava... Não. Não quero. Teve até uma polêmica. Não sei se você lembra. Que rolou até uma reportagem da Folha. Que foi algumas atrizes de produtoras grandes na época. Que elas estavam saindo do mercado pornográfico. Pra prostituição. E... Porque rendia mais. E pra prostituição você ganhava mais. E tinha por menos tempo. E de novo. Até o comentário clássico. Do que gravar. Ah, tem que caralho de bengala. Por quatro horas. Ou tem um cliente ali que dá menos trabalho. Machuca menos. E por vinte minutos às vezes. Uma hora. E o tratamento é diferente. E o recíproco é diferente. Então teve um... A indústria lá deu uma quebrada de certa forma. Eu acho que a questão dos conteúdos independentes dos canais no Pornhub. Do OnlyFans, inclusive. Ele trouxe uma individualidade pras pessoas. E libertou as pessoas dessas indústrias. De virar ator pornô, atriz pornô, sabe? Então... E eu já... Quando eu entrei, eu entrei fazendo meu canal. Nunca foi tipo assim... Ah, vou fazer... Vou ir atrás de... E eu... Se fosse dessa forma eu não iria. Entendeu? Eu fiz na época com o meu parceiro da época. Porque a gente tinha ali uma relação e tudo mais. De confiança. Naquele momento foi legal. Naquele momento serviu. E é isso. Isso que você acabou de assistir foi um corte do podcast do Manual do Homem Moderno com a Maru. Pra você assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Não esquece de se inscrever no nosso canal. E é nóis. Valeu. Não esquece de se inscrever no canal.